E aí pessoal, eu sou o Ailton, Ailton Rios, vou começar a postar umas aulas aqui no YouTube, essas aulas que vocês vão assistir nesses vídeos fazem parte de um curso de gaita que eu estou dando em Itaquera, a oficina cultural Alfredo Volpi aqui em São Paulo, é um curso bem legal, faz parte do meu projeto de estágio, é um curso gratuito, essas aulas vão servir também aí, para direcionar algumas pessoas que quiseram se inscrever, mas já haviam passado o período de inscrição, além de ter passado o período de inscrição, o número de vagas também tinha se excedido, eu peguei até alguns alunos a mais aí, foi bem legal a aceitação do curso, a gente conseguiu o número necessário e acima dele de alunos. Neste curso, como é um curso em grupo, a gente vai utilizar uma gaita em dó maior, a gaita de blues, é uma gaita de dez orifícios, como é uma gaita em dó em algum lugar do corpo dela, quando você for adquirir a sua, você for acompanhar essas aulas aqui, nesse vídeo, a gaita que tem a letra C, tá legal? Sobre alguns detalhes, é claro que no curso eu vou falar algumas coisas que não estarão aqui no YouTube, mas vamos rapidamente ao que interessa para vocês. como segurar a gaita, o manejo do instrumento, normalmente o gaitista segura com o polegar indicador, o lado esquerdo, o lado grave da gaita sempre para o lado esquerdo, tá? Deixando um espaço para os seus lábios correrem aqui, então você não segura aqui, você segura aqui, né? Aqui fica o espaço dos seus lábios. Existem dois tipos básicos de embocadura, que é a embocadura de bico, ou o por cobertura, que é o tongue blocking, né? E dentro desses dois tipos existem variações. O mais fácil para começar, eu acredito, que seja a embocadura de bico, que vocês quando compram a gaita, vejam um papelzinho lá com algumas explicações e até falam sobre essa embocadura. Embocadura de bico, né? É isso aqui. Você coloca a gaita entre os lábios, né? E com a parte interna, vamos dizer assim, dos lábios, você direciona o ar para o orifício que você quer extrair o som, ou soprando ou aspirando. Qualquer orifício da gaita é só para ir buscando um som só. Vamos fazer no 4. Então, entre os lábios e não na frente deles. E aí Isso veda bastante o ar e impede que ele saia para os lados e você perca fôlego. Sopra a gaita com bastante tranquilidade, a embocadura é essencial, é técnica e não força. Na gaita em dó maior, soprando o 4 é dó, aspirando é ré, soprando o 5 é mi, aspirando é fá, soprando o 6 é sol, aspirando é lá, aspirando o 7 é si e soprando é dó. Se você tiver com uma gaita em outro tom, ou fá, sol, lá, se você fizer essa mesma sequência, você vai estar fazendo, vai estar fazendo a escala do próprio instrumento. Uma gaita em fá, escala de fá, uma gaita em sol, a escala de sol e assim por diante. Então vamos à escala de dó bem lenta. Treinar bastante essa escala fazendo um som só e não... Fazer um som só. Vamos ao primeiro exercício da apostila. Segundo exercício. Terceiro. O quarto exercício é uma música bem simples. Um, dois, três. Três. O quinto exercício é outra canção. Bem simples. Um, dois, três, quatro. Tchau. 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 Tchau.